Puberdade é uma fase do desenvolvimento da criança em que começam as características sexuais secundárias. E essas características vão entrar como alterações físicas e também psicológicas. E, normalmente, varia. Normalmente, o processo se inicia entre 8 e 9 anos e aí pode se estender até os 16 anos. No caso das meninas, normalmente a gente tem a telarca, que é o aparecimento das mamas, dos pelos pubianos também. E, por último, a menstruação, de fato, que é a menarca, que é a primeira menstruação. E, nos homens, a gente tem o aumento do volume testicular, dos pelos e também a espermarca, que é a primeira ejaculação. Normalmente, é uma fase com muita mudança, com muita alteração e rápida. Então, é sempre bom ter uma avaliação e acompanhamento médio. Na realidade, são os hormônios que vão dar as características. A produção, o início, que acontece no hipotálamo, acontece o gatilho, que libera, sim, um hormônio que vai desencadear uma cascata hormonal e vai estimular as gônadas, no caso das mulheres, o ovário e dos homens, o testículo, a começar a produção, no caso das mulheres, o ciclo menstrual e o homem, a produção contínua de hormônio. Legenda Adriana Zanotto